A CIDADE NO BRASIL 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 E ora boas Pessoal aqui a volta também estamos com mais um vídeo Pois é, estamos aqui para começar mais um multivlog Desculpem lá a minha voz de sono Desculpem lá a minha moca de sono Mas é muito cedo aí, não é mais hora aí São 8h26 E hoje vou cortar o cabelo E vou sair de bom sítio com o meu padrasto Mas pronto, depois vou cortar o cabelo Portanto comecei logo aqui, porque vou sair de casa Não vou à minha escola ainda, tenho ensinado uma papelada Por causa do estágio e etc Mano, já assisti durante a noite Pensei a renderizar vídeos, estão aí 8 vídeos Vou metê-los agora a aplaudar, vou tomar bem E depois eu já vos digo mais alguma coisa Por isso, até já, já sabem, deixe a voz como é que gosto E até já E agora E bem manos, vamos agora aqui à minha escola, eu não vos tinha dito, então não sei se tinha dito que íamos aqui à minha escola, mas vamos já, aqui é a minha escola, vocês estão a ver, e basicamente vamos lá e vou assinar umas cenas e depois logo vou cortar o cabelo, portanto, e a manos. E bem manos, estamos aqui a chegar agora sim ao cabeleireiro, eu vou gravar um vídeo diferente para vocês, já sabem, um vídeo aí que vai sair no canal separadamente deste, como vocês vão ver, está aí, João Souza, cabeleireiros, mas se vocês quiserem vir cá cortar o cabelo, estão à vontade, não tem código de esconde, não tem código de esconde, mas vou agora cortar a trunfa, não sei se ainda está marcada aí para as 10h30, portanto, já sabe, deixa eu ver se goste, espero que gostem de ver este vídeo, e é. E bem pessoal, já curtei o cabelo, eu não curti muito como é que ficou, sou muito sincero, não é o cabeleireiro que tem culpa, ficou simplesmente mais pequeno que eu estava a planear, e eu agora vou comprar tipo um, sei lá, umas cenas, uns gorros, uma cena assim qualquer, não que eu acho que esteja tipo extremamente horrível, não acho que esteja extremamente horrível, mas sinceramente não gosto muito, eu acho que quando nós não gostamos de como estamos a parecer, se pudermos pôr alguma cena para mudar, para melhorar, acho que não é mal nenhum. Pessoal, eu não sei o que eu vou fazer mais neste vlog, não sei se vou fazer mais alguma coisa de extraordinária, provavelmente não, mas eu vou voltar em casa para vos dizer alguma coisa, e para vos mostrar que eu ainda tenho que gravar uns vídeos, como é óbvio, e não sei, eu volto vos dizer alguma coisa. E bem manos, basicamente já comprei o gorro ali no Nord Shopping, na Primark, teve de ser, quando um ganja pobre vai à Primark, e comprei mais umas cenas aí, mas depois eu logo vos mostro isso em casa, só decidi aqui voltar para vos dizer o que é que fui fazer, não é, porque, apá, isto aqui é mesmo real life, e se não ficou fixe, não ficou fixe, meu amigo, não é, o cabelo bota a crescer, mesmo se foda, mas um gajo entretanto remoto é esse, não é. É basicamente isso manos, eu já volto em casa para vos mostrar o que é que comprei e o que é que não comprei, espero que vocês tenham gostado deste, como é que se chama, ulti vlog, ou às vezes esquece-me, mas pronto, não importa. Mas se você gosta, sabem, favoritem e continuem a assistir. E bem pessoal, acabei de receber aí a mensagenzinha do No Batalha, dizer que já está lá a minha web, vou passar lá a buscá-la, aquilo foi já a uma e meia, espero que consiga chegar lá a tempo, mas é meio-dia e quarenta, deve dar na boa para chegar lá. Basicamente, o que é que eu vou fazer, amanhã também deve chegar aí o meu Blue Yeti da Amazon, pelo menos foi a estimativa que eles me deram, e costuma ser certa, portanto agora vou cá e a buscar aquilo, já vos mostro quando estiver lá à beira. E bem mano, eu já estou aqui em casa, bem mano, não, manos, eu presumo que esteja mais de novo pessoal a ver isto, já estou aqui em casa e eu vou-vos mostrar as cenas que comprei, já está aqui manos, a cena que comprei, comprei este gorro, como vocês veem, já, depois comprei aqui também umas peças de roupa, que eu curti, tipo esta camisola, vou-vos tentar mostrar, deixei-me tirar daqui os talões, Mano, comprei isto na primária, portanto, como vocês veem, não sou um gajo rico, como vocês pensam, alguns de vocês pensam. Ok, comprei este casaquito para estar aqui em casa, acho que é um casaco bacana para se estar em casa, assim meio cinzante com riscos, comprei este t-shirt, que eu por acaso curti bastante, eu curto este tipo de padrões, talvez está uma t-shirt, eu não tenho nenhuma maneira de vos mostrar melhor, mas já, depois comprei este casaquito, aqui também para, se calhar para ir sair, ou uma cena assim, não é muito quente, como é óbvio, também lá na Primark, se tivesse um casaco mesmo top, não ia comprar a Primark, comprei esta camisa, como vocês vão ver, e há uma camisa assim, uns quadradinhos, e comprei estas cenas, que é para prender o cabelo, se bem que agora, também não vai fazer muita falta, o cabelo está pequeno. Entretanto, entretanto, também recebi a mensagem de um novo atalho, que a minha web já estava lá, e fui lá buscá-la, em princípio, amanhã deve chegar o meu Blue Yeti, está aqui a minha web, como vocês veem, vai haver um vídeo de unboxing no canal, como é óbvio, é uma Logitech C920, como vocês veem aí, é bastante boa, é 1080p, é a web que quase todos os youtubers assim, grandes utilizam, é bastante fixe, tem autofocus e blá blá blá. É basicamente isso, mano, já sabem, espero que tenham gostado deste diário, deste diário que não é diário, porque não sai todos os dias, deixem o vosso gosto, favoritem-me, partirem com os vossos amigos, doem o meu ultimate, até ao próximo vídeo e...